Isso é mãe do Lúcio, é quem gara gara Quem vê, para quê? Isso é matou o beijinho do Lúcio Quem vê, você sabe? Isso é quem vê, pá, jogado e sai Quem vê, para quê? Sima, pá, bebeu Sima, bebeu, chá de luz Sima, pá, bebeu É, gente, pá, jogado e anjo Isso é decontrolé É com o pé, não se colé Isso é mãe, é bagaceiro Sei o que fé, mãe, é para você Isso é matou o beijinho do Lúcio Quem vê, para quê? Isso é mãe do Lúcio, é quem gara gara Quem vê, para quê? Isso é matou o beijinho do Lúcio Quem vê, para quê? Isso é mãe do Lúcio Quem vê, para quê? Ok, ok Bom, vamos pôr minhas leis de som Vamos lá, vamos pôr minhas leis de som Vou te bater no que é E vai passar Aqui, vem, querendo essa Você vai fazer tudo Ok? Você vai baixar a ela breve Você vai fazer tudo, né Ok? Você vai dançar no mundo E vai passar Catch me baby, cause I'm falling in love, I'm falling in love with you Catch me baby, cause I'm falling in love, I'm falling in love with you Tu parles pas, c'est dans le laban Est-ce que tu parles? Vous parles? 1, 2, 1, 2, catch me baby, cause I'm falling in love, I'm falling in love, I'm falling in love with you Don't have to let my feet down, catch me baby, cause I'm falling in love, I'm falling in love, I'm falling in love with you Don't have to let my feet down, catch me baby, cause I'm falling in love with you Eu não lembro que dá um cachoe, baby Mas eu fallin' in love Eu fallin' in love with you Ei, isso é matou, mexi Isso é muito duro, se quer ficar Isso é matou, mexi E eu não lembro que dá um cachoe Eu não lembro que dá um cachoe Eu não lembro que dá um cachoe Isso é matou, tá um cachoe Isso é matou, tá um cachoe Isso é matou E fogo não tá pulindo, tá? Amém.